Vamos aí ao município de Galinhos, o estado de Galinhos, esse arquipélago que fica no estado do Rio Grande do Norte visitado por milhões de turistas, milhares de turistas, mas agora com o problema, ganhou outra dimensão Noticiamos aqui, parece que aqui no programa a cidade de Galinhos está sempre em ascensão Noticiamos o prefeito Naldo, fez um processo licitatório para compra de duas mil resmas de papel no valor de 21 mil reais Ou seja, o município tem menos de 20 mil habitantes, mas agora nos surpreende Essa é a realidade, a prefeitura de Galinhos comprou e pagou cerca de 4 mil rolos de papel higiênico O povo vai gostar de papel higiênico Mas vou lá no VT aí, ó, pra mim ler aqui Chega junto, chega junto conosco aqui, Gabriel Chega junto conosco, o programa Espaço Aberto, está apenas iniciando Programa de maior audiência da TV Metropolitano do estado do Rio Grande do Norte Olha, vamos aí para Galinhos, vamos para Galinhos, estado de Galinhos que está sendo destaque aí Galinhos aí, Galinhos, se não bastasse O exagero de papel ofício, duas mil resmas de papel ofício Licitado com uma bagatela de 21 mil reais, a prefeitura de Galinhos surpreende com a compra de 4 mil rolos de papel higiênico Em apenas quantos dias? 90 dias! Um pequeno arquipélago situado no litoral do estado do Rio Grande do Norte É palco de notícias que mexem com a imaginação de todos Pois a população de menos de 12 mil habitantes, a prefeitura municipal comprou e pagou 4 mil rolos de papel higiênico em apenas 90 dias E o pior é que o município não está vendo aulas presenciais, com serviços reduzidos Devido à pandemia, é palco de compras absurdas com o erário público municipal O prefeito Naldo fez questão de comprar para o mês de fevereiro, março e abril Nada menos de 4 mil 400 rolos de papel higiênico Há povo para gostar de papel Pelo amor de Deus, é um absurdo nós estarmos notificando isso aqui Porque 4 mil rolos de papel, vamos imaginar 4 mil rolos de papel higiênico com uma cidade com menos de 12 mil habitantes Pelo amor de Deus Agora o que nos surpreende, aonde estão os vereadores, os fiscalizadores do poder público Estão dormindo? Onde é que estão os vereadores do município de Galinhos que não estão fiscalizando Essas compras absurdas e vergonhosas de 4 mil, mais de 4 mil rolos de papel higiênico Isso por apenas quantos dias? 3 meses 3, 90 dias É papel demais, menino E haja, você já sabe o resto da resposta E haja, você já sabe o resto 4 mil, pelo amor de Deus E o Ministério Público, hein? Aonde está o Ministério Público da cidade de Galinhos? Que essas compras absurdas que nós vemos noticiando aqui a tempo Nós vemos noticiando aqui a tempo essas problemáticas do município de Galinhos Esses processos licitatórios, vergonhosos, que chamam a atenção de toda a sociedade potiguar Um arquipélago com menos de 2 mil pessoas O cara faz uma compra de 4 mil rolos de papel higiênico Isso pagou, fez questão de pagar E haja papel E haja bom senso Da atual gestão do prefeito Naldo Da cidade de Galinhos Que manda um abraço aqui a todos da cidade de Galinhos Agora que vem mais notícias Porque é muito bom Da cidade de Galinhos Aowing